O que mais as pessoas me chamam aqui na cidade, meus amigos, meus parentes, é que eu sou louco, né? Esse tipo de loucura é o meu remédio, é a minha terapia, né? Eu adoro tudo isso. Eu acredito que eu sou louco mesmo, sei lá. Eu adoro tudo isso. Eu adoro tudo isso. Salve, salve, seu time youtuber. Se o vídeo de hoje está bem legal, eu vim até Serra Negra mostrar a história do Leandro Torneiro e a sua Brasília Frankenstein. E aí turminha, eu sou o Leandro Torneiro, estou com uma visita ilustre aqui, o Ale do 7008, a Leca também, né? E vou mostrar um pouco das minhas loucuras aqui. Essa Brasília Frankenstein foi o seguinte. Eu tinha um monte de sucata jogada aí fora, aqui no pátio da minha casa. Então eu tinha dois caminhões e uma Brasília. Essa Brasília começou tudo a ideia dela, porque eu comprei essa Brasília para tirar o motor dela para pôr na minha empilhadeira. O motor na minha empilhadeira não estava legal, acabei comprando a Brasília, tirei o motor, a Brasília ficou aí. Aí eu fiquei pensando, né? Aquele monte de sucata, aquelas ideias malucas, né? Falei, vou fazer um carro com tudo isso daí. Daí acabei usando um chassi de um Chevrolet Boca de Sapo, a mecânica do meu caminhãozinho Hulk. Daí vocês vão pesquisar no meu canal, vocês vão ver o Hulk, que é a peça que sobrou do Hulk e veio para cá. Então isso aqui é um motor do Mercedes 1113, é um câmbio do Ford antigo, chassi do Chevrolet Boca de Sapo. Então, essa Brasília aqui, que no caso ela era uma Brasília, né? Agora, para você ver o que eu acabei fazendo com ela, virou uma caminhonete. Tudo dos inscritos, os inscritos que deram a ideia, falaram, por que você não corta e faz uma caminhonete? Aí eles me mandavam desenhos, você vê que legal. Aí teve um desenho que eu vi, o cara fez o corte aqui assim, já pegou tudo lá no computador, né? O cara fez a montagem e jogou essa peça que estava aqui, jogou para cá. Nossa, que legal. Aí o que eu fiz? Meti a lixadeira e fiz essa caminhonete. Daí usei essas latas furadas que eu tinha um monte sobrando aí. Mad Max do filme, é. Para fazer um estilo, um camburão do Mad Max. E tipo uma caricatura, um carro, tipo um carrinho do Hot Wheels, né? Uma coisa que bastante gente comenta, mas essa Brasília está quebrando no meio. Eu fiz de propósito isso, sabe? Ela é dobrada. Se você olhar assim, não parece que ela está quebrando no meio? Então foi de propósito isso daí. Tudo. Isso daqui, eu brinco até, que eu falo que isso aqui é o raspador de zumbi, né? Quando tiver um apocalipse zumbi, a gente já está equipado com a viatura. A primeira ideia era só cortar a lata e os pneus ficarem aparecendo. Mas daí eu precisei dar um acabamento aqui. Daí foi tudo loucura. Olha essas chapinhas, olha. Isso daqui. Falei, como é que eu faço um acabamento? Cortei um monte de chapinha e fiz esses quadradinhos e saldei aqui. Só que daí o pneu ficou fora, que ficou muito feio. Aí eu fiz mais um corte e prolonguei o paralama até aqui. Porque essa borda ficava aqui. Só que ficou feio com o pneu aparecendo fora. Aí eu fiz esse negocinho louco. Não tinha mais assoalho. Então ela tem um chassi de caminhão lá embaixo. Aqui era tudo aberto, igual ao carro dos Fringston. Era tudo aberto isso aqui. Então eu precisava fazer alguma coisa. Então eu fiz uma estrutura de metalom e fui soldando as placas e fazendo túnel. E fazendo toda aquela parte da frente ali do câmbio. O jogo de pedal. Foi uma transformação. Eu também não tinha certeza de como isso aqui ia ficar. Foi o meu dia a dia e a transformação que acabou se tornando nisso daqui. O volante foi o seguinte. Aqui estava o volante do Chevrolet Boca de Sapo. Que era dessa caixa de direção aqui. Só que ele era muito aqui, mais ou menos. Ele era grandão e aqui. Então ficava batendo o meu joelho no volante. Então eu precisava fazer um volante com diâmetro menor e puxar pra cá. Então o que eu faço quando eu cismo de fazer alguma coisa? Eu vou procurando coisa aqui dentro da oficina. Ou na oficina de um amigo, ou num ferro véio. Essa corrente estava jogada numa caixa lá fora. Acabei... A hora que eu peguei a corrente na mão, eu falei, nossa, dá pra fazer um volante. Aí, uns ferrinhos de construção, uma corrente, um pedaço de alumínio, um pedaço de cano. E fiz esse volante. Então, eu tenho que terminar, né? Tenho que terminar a parte interna. Tenho que pôr bateria, tanque de combustível. Vai vir um radiador novo pra mim pôr nela. E não sei, isso aqui é uma metamorfose, né? Dá pra ir inventando história todo dia aqui, né? A hora que você enjoar do visual, você já... Ah, vamos pintar de outra cor. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E vai fazendo, né? Com 10 anos de idade, eu comprava a bicicleta, eu desmontava, eu pintava, eu mudava um monte de coisa na bicicleta. Eu vendia, comprava outra. Daí a gente já vai crescendo, aí já começa pras mobilete, moto, carro. Aí, com 16 anos de idade, eu montei minha primeira oficina, que eu tenho oficina até hoje. Eu tô com 46, agora já faz 30 anos que eu tenho oficina. Então, começou aí. Daí eu comprei um torno, aprendi a mexer no torno. Aí comecei, quer dizer, com uma máquina dessa na mão, aí você começa a fazer até milagre, né? Um torno, uma fresa, aprendi a soldar. E aí não parou mais. É, o que mais as pessoas me chamam aqui na cidade, meus amigos, meus parentes, é que eu sou louco, né? E eu acredito que eu sou louco mesmo, sei lá. Esse tipo de loucura é o meu remédio, é a minha terapia, né? Eu adoro tudo isso. A ideia, ela vem quase como se fosse um sonho. É uma coisa que vem, eu falo, nossa, eu vou fazer aquilo ali. E começo a desenvolver, criar. E aí vai, vai deslanchando e vai surgindo, vai aparecendo, do nada. Então tem um projeto em andamento, o caminhão Hulk, né? Que tá lá no Paulão Funileiro, ele tá fazendo a funilaria. O chassi tá aqui, o chassi já tá pronto. A hora que a cabine vem, daí eu vou terminar ele. E a minha ideia é levar a Mad Max Diesel em cima. Então eu vou fazer uma plataforma, aí vai ser o caminhão Hulk e a Mad Max Diesel em cima. Então esse negócio de YouTube, de internet, de ficar famoso, isso aí pra mim foi uma coisa inesperada. Foi uma coisa inesperada. Foi uma explosão, foi um boom, foi uma coisa que não dá nem pra explicar. Não caiu a ficha ainda, pra falar a verdade. Então eu tô me acostumando com isso aí. Tô adorando, lógico, né? Quem que não ia gostar de uma coisa dessa, né? Como que é na rua? Não, todo mundo para eu na rua, quer cumprimentar. Tem gente que pede autógrafo pra mim, você acredita? Fala, mas eu vou dar autógrafo. Mas isso aqui vai dar autógrafo. Uma coisa tão estranha, né? Sei lá. Tudo que eu sei eu passo no meu canal. Tudo, tudo que eu sei eu passo. Eu não guardo nada pra mim. Tudo, eu ensino tudo. Qualquer coisa que eu vou fazer. Se eu vou fazer... Qualquer coisa eu já vou fazendo, filmando e ensinando. Tudo, tudo. Qualquer torno, fresa, uma furadeira, uma soda. Eu ensino só. Quer dizer, eu ensino do meu jeito, porque eu não sou professor. Eu não sou formado em nada, né? Como que você aprendeu tudo isso? Tudo sozinho. Tudo sozinho. Nunca estudei nada. Eu nunca... Pra falar a verdade, eu nunca li um livro na minha vida. Eu sei mal lembrar, eu li escrever. Então foi assim. Eu comecei a desenvolver essa máquina aqui, ó. Tudo foi por causa dessa máquina. Isso aqui é uma dobradeira de tubo, ó. Tá vendo? Então, eu peguei um projeto gringo e reformulei ele e fiz aqui na oficina. Pra mim fazer as curvas, pra mim poder fazer essas dobras, entendeu? Tá vendo? Essas dobras, essas curvas. Eu precisava da máquina. Eu comecei a postar os vídeos dessa máquina, o canal começou a bombar. Então, tudo começou por causa dela. E aí virou essa loucura. Essa coisa bombástica que virou hoje. Ele ficou um pouquinho emocionado. Eu imagino como deve ser difícil, né? Porque você vem de família pobre, né? Você não vem de família rica. Então, pra você chegar e ter hoje um espaço, ter o teu carro ali montado, os seus projetos, não foi nada fácil, né? É, passa uma novela na cabeça. Não, mas tem uns negócios que eu... Nossa! É, mas isso aí é reflexo de... Na verdade, você... Por que que... Às vezes as pessoas perguntam assim, por que que dá certo as coisas na vida da gente? É devido a isso aí, é naturalidade como as coisas acontecem. É uma coisa abençoada, sei lá. É a naturalidade, né? É isso que dá certo. Que se isso tudo, se você fosse um personagem, se você estivesse aqui sendo o Leandro personagem, talvez o resultado não seria esse que a gente vê hoje. É, é uma coisa artificial, né? E é a minha vida, isso é a minha vida. Respondeu tudo já, não precisa nem falar mais nada. Tudo certo. Olha aí, estou muito feliz. Muito obrigado. Desculpa o probleminha técnico ali, que das vezes acontece mesmo. E muito obrigado mesmo que vocês virem aqui, você, a Leca. Para mim foi um prazer enorme ter vocês aqui. Tá jóia? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho